Boa noite amigos, estamos aqui com o nosso Rancho da Tia Menina e hoje, bota especial nisso né, estamos aqui no Sítio Novo, a cidade de Joinville, o maior salão da América Latina. Essa estrutura é belíssima para receber o Grupo Os Monarcas na noite de hoje e os nossos amigos que vieram da cidade de Blumenau, pessoal de Indaial, pessoal de Massaranduba também. E esse é o nosso Rancho da Tia Menina e aguarde mais imagens porque o Fandango está só começando. Um abraço! Nós estamos aqui no Salão Sítio Novo, nesse grande empreendimento do nosso amigo José Rodrigues. Queremos mostrar para o povo de Blumenau a baita e mega estrutura que é este salão. Meu amigo José Floriani vai mostrar então aqui ao lado a distância do salão. Esse salão tem 1.600 metros quadrados, a montagem deste galpão que levou dois anos para ser construído. Esses tachinhos que estão pendurados aqui no salão, debaixo eles são furadinhos, tem um cooler e uma lâmpada. O celofane, plástico, que parece que tem fogo né, quando são ligados. O salão tem 54 mil telhas romana em cima. Então essa é a estrutura do Sítio Novo aqui na cidade de Joinville. A capacidade deste salão é para 8 mil pessoas. Meu amigo José Rodrigues, ele que deu a oportunidade para nós realizarmos, há 13 anos atrás, o aniversário da Academia Tia Menina de 10 anos, onde aqui também colocamos os 10 maiores grupos na época. José Rodrigues sempre recebendo a todos de braços abertos, né meu amigo José Rodrigues? Olha, hoje eu tenho um presente duplo. Primeiro a presença do grande amigo Ié, que formou uma nova dupla agora, os parceiros. E em seguida você. De repente vejo você e eu fico muito feliz. Acho eu que foi um dos maiores eventos que já aconteceu aqui no Sítio Novo, na época aquelas 10 bandas, dos 10 anos, na época de academia, né. Fico muito feliz que você esteja aqui, porque a gente sabe que fazer a tradição gaúcha é na verdade fazer alguma coisa de bom para a sociedade. Por isso, eu te dou parabéns. Obrigado, Zé, pela hospitalidade. Estaremos juntos sempre. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de dizer o seguinte, olha, meus parabéns. O Nelson é essa gente boa que você vê, assim pela televisão, pessoalmente. Ele e a esposa. E o Richard, nosso filho, a nossa filha ficou em casa. Olha, parabéns. Gaiteirinho já, gaiteiro. Obrigado e parabéns. Gaiteiro, parabéns. Obrigado, Zé. Obrigadão de coração. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. Agradecendo a grande hospitalidade recebida pelo Sr. José Rodrigues aqui no Sítio Novo. Obrigado. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. Vamos lá, tchau, meu irmão, meu filho. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. E é isso, o nosso Rancho da Tia Menina. E não élight A baralha da barbela vai ver o Tordini Pinsando o miúdo por galear do Claudoto Levo de tiro lotes diversos campeiros Uma gaúlula, uma dupla e uma prateada coqueira E essa tá me cedendo agora O que mais me arrima pra me honrar na chuca É ver as gaúchas em meio ao sarangueiro Surumbo, galdério, alto escondido Mete o chão batido, o pai desta querência Galopeando altas, terra escampeira Trilha, mandogueira, deu-me a conselho Que grande honra cantar com os monarcas Chudinho e toda a sua turma É um prazer Assim como é sussurungo Mescando fumaça e feira Porta do quarto e do pina E a moieira tem fileira Branca, morena e mulata Casada, viu, vai solteira Lucas, vaca, sogarrão Num banqueja de maneira E nisso se ouve o grito E já dá, vocês me ouçam Dá uma porquita com os veios E saiam de arriba das moças Feito desses de cupim O chão batido da sala Piso bom igual aquele Tranquilo nenhum igual Santuário da tradição Da chucra, raça, laguada Paredes de pala, pique E já furada de mar E nisso se ouve o grito E já dá, vocês me ouçam Dá uma porquita com os veios E saiam de arriba das moças E assim do torcer de queixo Se lasqueia o contrapasso Desceis doutor rabadão Numa tarde temor massa E o chinareno se gruda Igual pepino no amaraço Vão empurra das paletas E retomando espias E nisso se ouve o grito E já dá, vocês me ouçam Dá uma porquita com os veios E saiam de arriba das moças E quando saiu da lua Vem me bombar nesse rancho Na corte ou nas duas falas Uma amareinda e o remanço Ainda cendei com o cano No calo tronco eu me arranjo No lobo do nosso chucro Com capricho e escocho E nisso se ouve o grito E já dá, vocês me ouçam Dá uma porquita com os veios E saiam de arriba das moças Obrigado Obrigado Jorar por amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não, não Nunca mais E aí Quero escutar um bonitinho Ei 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 E isso se termina E agora então Depois desse grande baile Como os monarcas Aqui no Cício Novo O pessoal vai estar se atracando Num café Não é meu amigo Bacudo E é desse jeito A gente vai se atracando A saudade de alguém